Fala galera que acompanha o canal, Ricardo Rodrigues, aí pessoal, um abraço a todos que acompanham o canal, aquelas pessoas que deixam o like, aí o seguinte gente, eu tô na BR-316, entre Caxuxa e Bacabal, eu vou entrar agora nesse trecho aqui, que eu vou, é mais ou menos 30km daqui, eu acho que é 30km mais ou menos, daqui até uma cidade chamada São Luís do Gonzaga, gente, fica um, fica aqui nesse, nesse sentido que eu tô indo aqui, ok? Então é o seguinte, então pessoal, é o seguinte, eu tô filmando, eu pedi pra um amigo meu ir filmando pra mim com o celular, porque eu tenho uma câmera que eu adapto no carro e consigo fazer essa filmagem daqui pela câmera, né? E o que acontece, eu tô sem essa câmera, queimou, então eu tô, como eu vou visitar essa cidade, vou registrar esse momento, pedi pra um amigo meu, Augusto, tá filmando aí, ele balança muito com o braço, ele não consegue se equilibrar muito, mas dá pra gente registrar esses momentos, até a cidade de São Luís do Gonzaga. Pessoal, eu tô fazendo esses vídeos aí, porque é o seguinte, eu faço muito vídeo sobre as cidades que eu viajo aqui do Maranhão, e as pessoas me pedem muito no canal aí. Então pessoal, então é o seguinte, é isso aí, senta no Banco do Carona e vamos até São Luís do Gonzaga, gente. Essa cidade, vamos começar a sair dessa cidade aí, vamos ver como que é essa cidade de São Luís do Gonzaga, beleza? Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. Senta aí no Banco do Carona e vamos nessa. melodies anualmente OD thingss. E agora. Temos na cidade de São Luís Gonzaga e pensei que a cidade de São Luís Gonzaga era pequena. Olha aí. S.L. Gonzaga. São Luís e Gonzaga, no caso. É que a cidade é grande não é pequena. Eu pensei que era pequena a cidade né. S O porquê程さ importando as principais. Mas dá para ver que a cidade bem bem desenvolvida né. E essa parte de buraco que você vai encontrar na qualquer lugar do Brasil em qualquer cidade do Maranhão ai fizeram na ideia. Qualquer cidade Najuan Jay. Dependendo de qual o estado Beleza, então é isso aí Mas a cidade eu achei bem desenvolvida Muito legal mesmo E gostei gente, gostei São Luiz e Guazagre, parabéns aí E agora a gente vamos para a próxima outra cidade Mostrar aí o nosso canal para a galera que acompanha o canal Beleza gente, e segue em frente aí galera Segue em frente aí So we tried to use our flashlight as a guide And now I'm standing in an overcrowded train Picturing the times we had as children while the rain It's pouring down the wind and sand that people push their way I've seen better days, I've seen better days Take me back to my hometown Take me back to my loved ones We were kids, now we're all grown Back in my hometown Take me back to my hometown Back to my loved ones Back to my hometown Back to my home Take me back to my hometown Take me back to my hometown Oh 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 Obrigado.